Que dia é esse, hein? Hoje tá pedindo Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abro uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abro uma gelada só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus E os meus guerreiros, tá tudo armado Vou pro estouro, hoje eu tô naquele pique de moleque doido E quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Cola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abro uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abro uma gelada só pra refrescar É, tô com saúde, tô com dinheiro, graças a Deus E os meus guerreiros, tá tudo armado Vou pro estouro, hoje eu tô naquele pique de moleque doido A mulher que quando eu tô assim, já sabe, né? Quando eu tô assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Cola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Então, assim, é só aventura Tira a mão de mim, ninguém me segura Cola comigo, que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, que dia, que dia, que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar Sol, praia, biquíni, gandaia Abro uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia que é isso Põe o pagode, é só pra relaxar Sou pra ir, que cantar Abra uma gelada só pra refrescar Caraca, moleque, que dia que é isso Põe o Tiaguinho aí pra relaxar Sou pra ir, que cantar Abra uma gelada só pra refrescar, moleque Põe o Tiaguinho só pra relaxar Sou pra ir, que cantar Abra uma gelada só pra refrescar É muita saúde E o resto a gente corre atrás O que você liga? Alô! 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 Como estamos hoje lindo! Meu PENIS é meu, hein? Live especial sem filtro, tu vai tomar no cunho, Eric Boa noite, menino Toma ae, cara, coa Valeu, meu nobre Porra, e aí, meu nobre Ô, Montedev, seu viado E aí, meu nobre Espero que seja a primeira de muitas Muito obrigado, meu nobre Eu que espero, eu que espero Ô, Montedev Não dá pra legendar o Yakuza da Game Pass, mano Tu me fodeu, hein, Montedev E aí, Luan, como foi seu dia? É bom? Luan, hoje eu só me fodi Perdi tudo no Tigrão e agora tô com depressão No mundo dos gamis Pô, mano, hoje meu dia rendeu, mano Hoje eu acordei cedo Abne! 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 E aí, meu lindo Muito obrigado, Montedev, pelo seu senzinho Deixa eu até botar um rank aqui, eu esqueci De... Ô, caralho! Ô, caralho Aí, valeu, meu nobre Tamo junto Regulou o sono? Cara, eu tô regulando, mano Que que eu fiz? Hoje eu me cansei pra caralho Aí, pô, acabando a live aqui eu já durmo Direto, diretaço O que você faz? Me a menina O que você faz? Leche a lerco A senhora... A senhora e eu ter filha de respeito, né? O que você faz? ingrana ver aqui Leche a lerco A senhora... Mini ai... com a xerê que é com 30 reais eu ia avisar mas esqueci eu tenho nas termos se quiser que eu te compartilhe as dúvidas tem que dar o monte deve seria tão maneiro se tu desse o valor do jogo aí eu comprava mais deixa eu ver quanto que tá custando na Steam ó Iyakuza ah mano mas ele já deu 100 reais não mas era antes já caducou já ó Iyakuza zero 89,50 queria tanto um Iyakuza zero meu sonho é jogar Iyakuza zero rapaziada é o seguinte amanhã teremos Godzin teremos Teremos Temos 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 Gabriel Fissumo no lugar do Fox Com 10 reais e 50 centavos Hoje vai ter abelhinha Abelhinha só é desbloqueada a partir dos 100 reais O nome da música? Rodeo Rodeo Remix Amanhã teremos a DLC do God of War, galera Então, conto com a presença de vocês amanhã Vamos ver Já baixei o God, já tá instalado Depois eu vou até dar a entrada nele Só pra rir Só para rir Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pela saúde da família Ó, papai, é o Bruninho Bruninho, tá sempre aí Morra, eu ia te compartilhar o beijé E a grana moral, filho da puta Não, porque tipo assim É porque a Mish Olá, meu nome É o seguinte, meus nobres Amanhã é a DLC do God E eu não sei que tamanho É essa DLC E se for um hoog-like Realmente vai levar muito tempo Então amanhã jogaremos aqui A partir das nove, bolado Está sem filtro hoje Hoje estou sem filtro Yakuza é foda Que às vezes você jogando todos Ah, se eu gostar O foda aqui não está em português E nem me pede para dublar Que essa porra é 10 minutos e 100 Mas eu amo suas dublagens de bom de guerra Volta PFV Vou dublar o Conker todo, meu nobres Acho que essa semana ainda saiu o Conker É pobre e só deu 2 reais Pelo Pix Daqui a pouco tenho que sair Pois vou comer uma gata trans militante Que fala todes E tem o pau maior que o meu Então peço logo para a galera Digitar Oswaldão com a Luluan Por um minuto Comecem, galera Tem que instalar a tradução Alex, a tradução Ela só serve para a Steam Aí na Steam estava 90 reais Eu não tenho 90 reais para dar no jogo E eu não tenho 90 reais para dar no jogo Entendeu? Aí eu ia baixar Eu ia baixar da conta do Alasca Mas o Alasca trocou a senha da PSN dele Esse filho da filha Pai da mentira Eu não tenho não Mano, 90 reais é muito dinheiro Tá maluco? 8 mil sem tempo de acompanhar as lives Por conta do Trump Daí acabo dormindo Vou tentar aparecer Para fortalecer Valeu, meu nobre Ô, Bruno Não precisa nem ver a live, mano Só aparece aí Dô um 10 Um 10zinho diário Um 10zinho diário Ou um 50ão semanal também É bom Só para o pessoal saber Que tu tá vivo ali, mano Pô, meu sonho, moleque Era abrir uma live Tipo assim Tu 10 pessoas assistindo O cara vai 2h50 e sai 2h50 e sai 2h50 e sai Porra, é perfeito, mano Cadê? Conquer remake? Então Tô vendo de fazer Conquer remake Essa semaninha Eu ainda tenho Eu ainda tenho que finalizar O King Kong Do moleque Que ele pagou também Por jogar Valeu, meu nobre Valeu, Bruno Muito obrigado, Bruno Obrigado, meu nobre Boa noite, amigues Deixa eu mudar o tema Do meu PC aqui Pra Yakuza Pra ficar tudo Tudo Yakuza Calma aí Deixa eu ver aqui Se tem algum Yakuza Do papel de parede Yakuza Yakuza Ih, tem um monte aqui Deixa eu ver Tem um aqui Que os caras dançam Pior que tem um monte De referência Que Yakuza Não tem nada Como é que eu tô Baixando aqui, família Ih, caralho Ai, pega, filho Ai Caralho Que isso, filho Pega ele Deixa eu botar a música Que pica Pra ele dançar Deixa eu ver se é assim Que pica Oh Pega ele, caralho Ai Ai Caralho Caralho Oh Pinha tá assim Maneiro, 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 maneiro Vamos para o games Vamos para o games Vamos ver se esse game Vamos ver se esse game é pica Do jeito que vocês falam Não, Yakuza é pica Yakuza é pica Vamos ver se ele é pica mesmo Cadê Quando será Surchado o Play 5 Já foi, já Menor Foi ontem Quem perdeu Perdeu Só não reclama Só não reclama Que tem muito diálogo Não, vou pular tudo O moleque já falou Nem pense em dublar isso daí Que senão Vai criar um filme No YouTube Feio, beleza Tá maluco Caralho Pera aí Gente, Yakuza, Yakuza, Yakuza Ó, Yakuza não tá aberto aqui não Xbox Bar Yakuza Foi 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 morto Cadê Ah, por que não tá aparecendo pra vocês Cadê Yakuza, Yakuza Play together Spotify Aqui Yakuza Zero Yakuza Zero New Vamos ver como é que tá Quality Tudo no Ultra F*** F*** Esse jogo não parece ser tão pesado não Ih, rapaz E aí, Yakuza Cinquinha, eu vou no hard Cinquinha, cinquinha Cinquinha, só pá Só pá Só pá Só pá Cinquinha, cinquinha Só pá Só pá Ondas cerebrais Valeu, Júnior Júnior palivô da Madô Três reais Cinquinha Salve, Juan Como você tira a camisinha Eu sou a consigo peidão Menor que três Caguei uma jiboia inteira de merda Caguei gostoso no meio do exame do toque Caguei a maior merda do mundo Me explodi de bosta no bolo da minha expo Receita Federal explodiu do Nat de bosta Com sete reais e cinquenta centavos Peraí, rapaziada Dessa vez você prometeu a live às vinte e apenas se atrasou uma hora Eu chamo isso de um grande avanço para longa me play Não, na verdade eu decidi abrir as nove Porque eu achei que nove é um bom horário, menor Vai o parca Como é? Subou o pepino com sete reais Vai, Luan Vambora, menor, abre E aí, galera? Não, o moleque deu sete Eu pedi cinco Aí a culpa não é minha, menor Eu pedi cinco, eu pedi sete Imagina, eu tô vendendo carro Peço vinte mil O cara me dá cem A culpa não é minha, menor Oswaldão come Luan 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 Come Luan MK Tattoo fez Oswaldão comer a bunda do Luan Pô, cifrão oito ponto cinco E aí, meu nome? Luan, fui fazer um teste pra ver se sou bicha Daí eu dei o cu uma vez e continuo hétero Então fui dar o cu pela segunda vez só pra confirmar E cheguei à conclusão de que não sou gay Não sou Tá certo Vamos de hard No hard logo Foda-se Então foda-se Ganado Vamos no hard Foda-se Foda-se é e e Pera, meu nome! Monte dev mandou um zap com 5 reais. Mano, eu doei 90 reais e o BGLHN notificou. Compra a ver, saudaste uma pelo amor de Deus. Porra, mas eu já... Pornogay! Bem-vindo ao site pornogay. Oh! Oh! Caralho! Monte dev. Porra, Montidev, tu vai me fugir, Montidev. Eu já tô jogando, cara. Fortaleceu com dois reais e vinte e três centavos. Pelo Pix Bolado. Boa noite, meu nobre. Vai ter filme H.J.? Não, meu nobre. Caralho, Montidev. Porra, Montidev. Aí eu vou ter que comprar o jogo agora. Esperar baixar o jogo. Instalar a tradução pra jogar. Caralho. Porra. Mas Montidev, calma aí, meu nobre. O jogo é oitenta e nove reais. Tu mandou noventa. E a margem de lucro? Porra, caralho. Calma aí que eu vou comprar essa porra. E a margem de lucro? Ué. Devia ter mandado pelo menos um cenzinho pra eu ter dez de lucro. Porra, aí é foda, meu nobre. Aí é foda. Vamo lá. Como é que eu desinstalo o jogo da Xbox, cara? Izuku pobre só deu dois reais. Pera aí, família. Pelo Pix. Manda salve para os garotos vádios e para o nosso mascot, Paulo Prostituta. Salve pro Paulo Prostituta também, o brabo dos brabo. Pobre. Crianças, quarto e já... Calma aí, mané. Aqui, Yakuza 10. Desinstal... O moleque vai fazer eu baixar o mesmo jogo! Meu Deus, cara. Vamo lá, Steam. Yakuza. Ó, não reclamem não que eu abri live mais cedo pra jogar mais. Não quero reclamações, hein. Reclamem com um monte de dev. Ai, caralho. Comprar pra minha conta. Pagar no Pix. Eu vou pagar no Pix, Monte Dev. No Pix. Assim, Monte Dev, eu acho... O justo... O justo... Seria você... Abne! Calma aí. Abne! 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 Abne, nove reais. Pera aí, mané. Pô, eu tenho que gastar 90 reais no meu Pix, cara. Pensa a mierda. Tomando o cu. Pera, Monte Dev. Caralho, eu tô botando Monte Dev. No meu celular. É Nubank, porra. VELAS! Porra, meu Nubank sangrando, filho. Aí, fiz o pagamento, agora eu vou baixar, Monte Dev. Espera! Filho da puta! Peguei... E agora eu estou baixando. E agora eu estou baixando. Deixa eu ver aqui, família. Caguei... Caguei... Yakuza. E agora eu estou baixando. Não te importe, não te importe. Bora, meu Nubank. Tô com saudade da tua dublagem. Já falei, quanto mais você pedir, menos eu faço, cara. Que eu não gosto disso, mano. Puta que eu... Abne! 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 Tá baixando, família. Cara, 18 gigas, Multidev. Filha da puta. Não recomendo jogar no Hard. Você vai passar mal. Irmão, você já fez God of War 1, no upgrade. God of War 2, no upgrade. God of War 3, no upgrade. God of War Ascension, no upgrade. Você já zerou God of War 2018 no Vale Rádio? Você já zerou God of War 2018 2, no Vale Rádio? Então, meu filho... Você não está falando com qualquer um. Ainda mais jogo... Hacking Lash. Tá bom? Se tivesse no canal do Berkais Edu, do Renato Play... Ai... Ai, que delícia! É o quê? Valeu, mamobre! Valeu, mamobre! Gabriel mandou a Brava com 50 reais. Pelo PIX. Quer contubrar não baixar? Júnior, Palivoda, sumonou o Gato Fox com 10 reais e 5 reais e 5 reais. Sabe a diferença entre esposa e uma granada? Não. Nenhuma. Se tirar do anel, as duas levam metade da casa. Calma aí. Tá baixando, gente. Infelizmente, está baixando. Yakuza. 4 giga de 18. Eu vou tirar... Isso aqui eu não estou. Isso é o fone. É o fone. Valeu, meu nobre. Boa noite. Qual o nome do cara? Acalma aí. Boa noite, Raulzito. Boa noite, meu nobre. Muito obrigado pelo senzão na boca do menor. Quer dizer, essa frase ficou muito ruim com o teu nick, né? Então esquece o que eu falei. Muito obrigado pelo senzão. E você que é lindo, meu. Obrigado mesmo, de verdade. Senzim. Senzim. Porra, ajuda. Porra. Até vai. Entendeu? Senzim assim até... Porra, até quebra o... Tá ligado? Senzim assim, tipo, ah... Num dia assim, por exemplo, ah, eu saí de casa sem dinheiro. Porra. Esqueci de carteira em casa. Ah, J... Valeu, meu nobre. Jony Santos mandou um zap com 5 reais. Enfim, meus nobres. Tá baixante. Está baixante. Jogaremos guitarreira. Tô vendo que a galera tá pedindo guitarreira. Jogaremos guitarreira também. Tá bom? Deixa eu até baixar aqui, pra deixar no estilo. Eu amaldiçoo esta cidade do Rio de Janeiro. Desgraçados e malditos esses sodomitas. O poder público do estado do Rio de Janeiro. Eu amaldiçoo desgraçados que são. Sistema judiciário, malditos sejam. Somente amaldiçoou o Rio de Janeiro, 6 reais. Olha só a mente. Somente. Cadê? Deixa eu até baixar. Gabriel dublou vários perus com 100 reais. Valeu, meu nobre. Muito... Calma aí. Tá tendo epidemia de 100 reais aqui? Obrigado, Gabriel. O moleque me mandou 100zão e só falou, tome meu dinheiro. Gabriel, manda... Não, não, não. Porra, Gabriel. Pera aí. Manda mais 100zinha aí. Só pra gente conferir, pra ver se o donante tá funcionando. Vai morrer! Gabriel, ó. Gabriel, tu tá atrás do Monte Dev. Monte Dev deu... É... Ele tá no nível... Ele tá no nível 235 e você tá no nível 209. Tipo assim, se você ficar... Se você alcançar mais 100 níveis... Eu coloco teu nome aqui em cima. Se você alcançar mais 100 níveis, ô Gabriel, coloca o teu nick ali em... Ih, já tá, né? Ih, pode que ele já tá. Porra, me fugi. Porra. Gabriel, se você alcançar mais 100 níveis... Eu deixo maior o teu nome... Eu deixo só escrito assim, ó. Gabriel Grandão. Foda-se. Eu deixo escrito ali. Gabriel Grandão. Fuoldas. E aí, meu nobre? E aí, meu nobre? Vai peidar, Gabriel? Gabriel? E aí, Gabriel? Sim! E aí, Gabriel? Valeu, meu nobre! Ai, que delícia! Valeu, meu nobre! Gabriel mandou a braba com 50 reais. Valeu, Gabriel! Toma mais, então. Caralho, calma! 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 Valeu, somente! Caralho, calma! Caralho, calma! Vou ler o Gabriel Eu não, mano, eu tô parado Vocês que tão me dando dinheiro, cara Eu tô baixando o jogo aqui, mano A culpa nem é minha, não, tá? Ué? Não, eu tô baixando aqui agora Opa, tamo junto, meu nome Obrigado, agradeço Eu tô parado Vocês que tão me dando dinheiro Pelo Pix, Luan, você pica Vou fazer várias camisetas de livrezeiros E você tá na lista Vou somar no Natal Já é, meu nome Vai ficar doido e você não receberá nada Vai tomar no cu, hein, maluco Vai tomar no cu, piranha Ei, ei, ei BR Underline Natal mandou o piranha tomar no cu com 18 reais Porra, Luan, fui mandado embora Então já sabe, né? O acerto vibe embolado Tu na dúvida Se construa minha casa Eu dou pra tu Doa pra mim, meu nome Porque casa Casa pode cair Acaba aí Valeu, Gustavinho Valeu, Gustavinho Tá bom já Tá bom Tá bom o dinheiro já Tá bom, mano Tá bom Chega, caralho Chega Valeu, meu nobre Valeu, meu nobre Valeu, meu nobre Calma aí, calma aí Calma aí, cara Obrigado Calma aí Como é que eu vou agradecer o Raulzito, mano? Obrigado, Raul Valeu, Raul Obrigado aí pelos 50 na boca do menor Tá bom Rapaziada Vou ouvir aqui o tutorial do cara aqui Só pra traduzir o jogo aqui na moral Ah, ah, Zé da manga Ah Somente matou Zé da manga com 4 reais Peraí, peraí Somente 50 na boca do menor Felicidade Eu sou tão feliz Peraí, meu nome Pô, aqui na Steam tem a viadagem de O jogo ele não instala direto Você tem que abrir o jogo pra ele instalar essa porra, velho Felicidade Peraí, meu nome Banei, é pobre, só deu 2 reais Pelo pizza Quero ver me banir gordo fresco Vai ter filme hoje Não, meu nobre Eu estou trocando meu horário de sono Infelizmente, firminho por enquanto Só correndo a play, meu nome Até eu arrumar meu horário games Cadê? Calma aí, chat Deixa eu ver aqui como é que funciona Então, pode clicar aqui Ih, é executável aí Ihhh Verem mesmo que é o mesmo código aqui e tal E que não tem nenhuma detecção aqui, beleza? Tem até um aqui como malicioso Mas é porque Ihhh 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 Não tenha uma assinatura Como vocês podem ver Signature verification Caralho A gente não tem uma assinatura E pra ter essa assinatura é paga Você tem que pagar E é um valor alto A gente não tem esse valor Tipo, a gente não pode ficar pagando pra isso Mas enfim Aqui tem todos os detalhes Vocês podem ver Windows protegeu o seu computador Ihhh 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 Uma vez baixado Você vai clicar aqui Vai aparecer um aviso do Windows Falando Ah Impediu que o aplicativo Não reconhecido fosse iniciado Ihhh Caralho Esse aviso é pra aplicativos não reconhecidos Não é que tem vírus É que não tem assinatura, beleza? A plataforma que foi desenvolvido Ele não fornece uma assinatura por padrão Tá bom, galera? Quem for desenvolvedor ali Engraçado É te instalar Enfim Você clica em executar mesmo assim Ele vai instalar o instalador Faz um L agora e vem Vem Faz um L agora e vem Vem se lascar você também Faz um L agora e vem Faz um L agora e vem Vem se lascar você também Vem Valeu, Sofia! Todos os nossos projetos Nem todos estão completos, né? Por exemplo, Luiz aqui Faz o L Boa noite, meu nome Abre Instalar Defina a pasta de downloads Porra, sei lá onde é que tá essa porra, mano Calma aí Beleza? Poupa Por que já é mais um Mútil processo Calma aí, calma aí, meu nome Muitas preocupações Sim, Abre lá Ficou conversando Já malou mais de 700 reais Calma aí, irmão Abre a tua mão no cu Acho melhorar parar com o Donate Para ele não ficar Calma aí, cara Porra Uma vez feito isso Você vem Clique em download E ele vai abrir essa janela Do teu cu Tá fudida e não consegue Calma aí, chá, seu merda Seus burros, seus putos Filha da puta Vai fuder com o grupo de outros Seu merda Tu é um merda, juregui Tu é o golzinho que você tá no pai Cão, cuzão, filha da puta Do teu cu E aí você tem que salvar E vai aparecer um diálogo aqui É que no menor Aparece a ver Tá na mesma pasta Mas aí você dá ok E depois pode fechar Uma vez feito isso Calma aí, chá Eu não tô conseguindo ver a tradução do bagulho Mané, peraí Chá, por favor Eu tô pedindo Por favor Chá, chá, eu tô pedindo Na moral Por favor Por favor Se não tem água Por favor, chat Por favor Eu tô pedindo de verdade Por favor Cinco minutos Você ainda dá direito Cinco minutos Eu sei que é difícil Por favor, mano Só pra eu poder ouvir aqui Tá bom? Depois você pode doar A vida de vocês toda aí, mano Peraí, né Peraí, mano Só falta falar Que está indo pra academia direito Caralho, mano Eu vou embora Eu vou embora Chega, acabou Acabou a live A live acabou Não quero mais Acabou a live Bota mamanda Mamandô Mamandô Ah, que vés Ah, que vés Dava,그 Dava 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 E Gabriel Mandou a brava Com 50 reais Pelo Pix Então Ele vai fazer a validação 成 Ô chat! Abner! Sete! Abner! Calma aí, mané! Valeu, meu nome Tomegador Gabriel! Abner! Caralho, eu não tô conseguindo ouvir o... Pirata, né? Você precisa clicar em procurar manualmente Que aí você precisa procurar o executável do jogo, beleza? Até a parte do jogo lá encontra o executável Que aí... Caralho, chat! Para, mané! Para! Na moral, mané, eu não tô conseguindo ouvir o bagulho, mané Pelo amor de Deus, para de me dar... Por favor, meu nome! Eu estou tentando... Ouvir o vídeo do menor! Amando, Amando! Tá vendo... Eu vou dar m— Eu vou dar m— Eu vou dar m— Eu vou dar m— Ah, que delícia! Dava, 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 Dava Axtra a foda Aptra a foda Aptra a foda Aptra a foda Aptra a foda Observação aqui Pra quem usou a versão antiga do instalador Contava que antes tinha Homens de outros usuários aqui Tá preparando aqui Pra preparando aqui See da manga Tá baixando atualização Tá baixando aqui Tá baixando aqui Caralho, por favor, meu irmão Para Faz um L Valeu, cara, Gabriel Obrigado, Gabriel Pronto, galera, tá Valeu, Luan, como que é isso? Valeu, meu nome Olha, se eu pudesse Abner Ah, calma aí Abner Cê tá entendendo? Abner Eu não consigo fazer live com os caras que deixam meus linhas, só Eu não aguento mais, irmão Abner Libertou o Abner nove reais Que dó dá a princesa, Luan Tá com soninho, o DJ vai trabalhar menos muito fraco Olha o porco Eu não aguento mais Amor, ele derrubou o pepino com sete reais Só surubinha de leve Surubinha de leve com esses filha da puta Paseado Paseado, por favor Vou compartilhar com vocês De verdade, coração Por favor, cara Vale de verdade Cê não sabe como é difícil a vida de um streamer Que quer produzir Um streamer que quer Porra, fazer a melhor live do mundo E vocês fiquem encher o meu cu de dinheiro Por favor, cara É pra encher o cu de dinheiro? É Mas calma Abner 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 Obviamente que eu tento falar alguma coisa O que você é 50? É CIDADE! É CIDADE! É CIDADE! É CIDADE! É CIDADE! Eu não me importo quanto tempo vai Tanto que eu perdi Eu tenho um sorriso na minha fé Save your tears You'll be okay Oh! Oh! Você é da manga Oh! Seus bingos matemais 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 Eu tenho um senhor Zé da manga gepargão denen do apete de Crioma aí de tchpspspspspspsps mgplp Gabriel, bitch Valeu Gabriel Fi da foda! Tentou como grana da foda! Fi da foda! Fi da foda! Para levar o tiro desse coto, um dedo da cota! Parou? Eu vou fechar a live, cara! Pobre, mãe! Caralho! É só você saindo com uma mina que só tem uma perna e tu virar para ela na hora do louvo e dizer o fica de 3. Pobre, mãe! lua magro é pobre só deu dois reais pelo pics essa laia já perdeu o sentido a gnt vem assistir doação de Donati papo já nem consegue jogar igual de nem ter quem bem pq sudoeste de estar vivo ela já ganha dinheiro esses dias morreu para o Aids ponto ponto vai tomando cunha que saudade de você que saudade de você que saudade de você do semi em geral Isabel obrigado Sofia Ribeiro fez o Ronaldinho agradecer a Isabel e com nove reais e cinquenta reais olha Sofia a braba esse nunca ouvi meu nobre sudoeste testando Donati por isso é o melhor Shadow Maurício é um filho da boca do caralho ele mijou na porra da minha esposa isso mesmo ele pegou a porra do pinto espinhoso dele mijou na porra da minha esposa então estou fazendo uma exposit no meu twitter.com Shadow Maurício olha o tamanho do meu peracão isso mesmo bebê com as altas sem pelos sem espinhos olha só aparecem duas bolas e um torpedo ele fodeu a minha esposa então adivinha eu vou foder a terra somente Deus posei no Shadow com vinte reais e cinquenta centavos somente estreamer e enlouqueça ao vivo por ganhar dinheiro que loucura valeu meu nobre abnê 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 abn Dê um Oscar para esse homem Recomendada para jogadores que são experientes Que jogam de ação Sou eu mesmo Agora vai dar pra entender a história De Yakuza Deixa eu botar E esse é o que é o Yakuza? Cheguei tendo que baixar o volume Cabeça de saco Caralhau 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 Gabriel sumunou gato Fox com 10 reais e 50 centavos Quem quer dinheiro? Caralhau Caralhau Pro budu Pix é pobre e só deu 2 reais Pelo Pix Não fique triste Luan Senão eu fico triste Pobre Luan comendo minores é pobre e só deu 2 reais Que isso? Que isso? Pelo Pix Barra Ondas cerebrais Beijo lésbico Quem te mandou 3 reais? Olha o beijo lésbico Depois você desativa os donates E os caras falam que você era melhor antes Ronaldinho Chaveirinha é pobre e só deu 2 reais Pelo Pix Esse jogo é uma maravilha Mas se for jogar com esses donates Tu vai ficar louco das ideias Abner 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 9 reais Boa noite gordo lindo Boa noite Shadow Maurício É um filho da porra do caralho Ele mijou na porra da minha esposa Isso mesmo Ele pegou a porra do pinto espinhoso dele E mijou na porra da minha esposa Então estou fazendo uma exposida no meu twitter.com Shadow World Olha o tamanho do meu peracão Isso mesmo bebê Pompas altas Sem pelos Sem espinhos Olha só Parecem duas bolas e um toro pedo Ele fodeu a minha esposa Então adivinha Eu vou foder a terra Eu faço live normal Ninguém doa nada Eu estou fazendo de jacuzzi Todo fudido Valeu somente Muito obrigado Ah Zé da manga Oh Zezo Pinto Matos E da manga com 4 reais Valeu Bonabia Doença sexualmente transmissível Doença sexualmente transmissível Te amo Não fica assim não meu nobre Doença sexualmente transmissível Doença sexualmente transmissível Doença sexualmente transmissível Doença sexualmente transmissível Abner Caralho mané Abner 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 Libertou Abner 9 reais Deixa o cara dublar Luan Fracofi sumunou o gato Fox com 10 reais e 50 centavos Valeu Bonabia Que dó da princesa Luan Tá com soninho de dia e vai trabalhar menos muito fraco Oswaldão come Luan Oswaldão 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 Come Luan Oswaldão Pelas coavara fez O Oswaldão comer a bunda do Luan Por cifrão 8.50 Eu tenho dois ursos Comigo e contigo Se eu ficar contigo C fica comigo Caralho Abner Caralho chato Abner MEUS DEUS! ABNER! ABNER! Parece que ela fala de dinheiro, menino. Abner! Como eu, cara? 999 999 9999 9999 999 999 999 999 É o silêncio. Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez segundos de silêncio. Obrigado, meu nobres. Posso jogar agora? Muito obrigado, meu nobres. Sobe, Spino. Ei, você. Se você quiser, o que você está fazendo? Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ei. 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 Mó paz, né? Tranquilo. Hoje o moleque bugaram o LivePix, né? Pobre. Caguei a pobre e só deu dois reais. Pelo Pix. O Nobru parou de jogar FFL. Sabia? Pobre. Sei lá quem é Nobru, meu nobre. Luqueira me dano hoje a pobre e só deu dois reais. Não é Luqueira? Pelo Pix. Tomara que o Lula bote o streamer e o youtuber pra pagar imposto TBM. Só pra tu fazer o L seu Gordo amaldiçoado. Pobre. Pobre. Tu canta. Parou de um jogo. Pobre. Pobre. Apenas. Pobre. Ah, é um filme assim? Ah, é fio? O Flut. Apenas. Eu to com o Lula bote? Pobre. 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 Oswaldão come Luan 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 Zacaria fez Oswaldão Comer a bunda do Luan Por cifrão 8.50 Não é possível, isso deve terminar Só os cabaços no chat ficam com essa Babaquice de pedir pro Luan dublar Os Gumes, sem graça pra caralho Isso Abner 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 Libertou o Abner 9 reais Doença sexualmente transmissível 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 Mendingo com fome é pobre Só deu 10 reais Pelo Pix Vai tomar no seu curu Abraços meu reino Hackearam o perfil do Me mandar aqui Hackearam o perfil da Da mulher do Lula Pelo Pix bolado Vocês ficam mimando esse gordo Por isso ele faz Láia quando quer Tacou a bunda gorda De tanto dinheiro Deviam parar de doar pra ele Pra ele lembrar Da miséria que ele vivia Eu também acho E botaram o bagulho Do Carlinhos lá Tá mano Que erro Que erro Tá achando o jogo muito bom Melaque roda for Juvel Calma aí, cara. O Projeto do Kratos? Vai rolar, vai rolar, meu nome. O Projeto do Kratos vai rolar, meu nome. Qual que é a história? Eu sou tipo um miliciano? Dá pra bater em criança aqui? Não? Não é. Vambora, meu nome abri. Parece aquele joguinho de encontro romântico. Como é que bate nas pessoas? Como é que bate nas pessoas? Mano, o gráfico tá muito bonito, mas eu tô no... Eu tô no PC, né? Vou fazer o RPzinho aqui bolado. Pô, mas a culpa também é desse filha da puta, né? Que fica pegando dinheiro com um bandido. Aí quando o bandido vai lá e arrebenta a cara dele... Um cara acha errado ainda. Um cara acha errado ainda. Estorquindo no nosso território. Alguém precisa corrigi-los. E aí, meu nobres? O que é isso? Você não está vendo isso? Você... Avoi! Avoi! Não, não é que o Yakuza se torneu muito louco! Vagabundos da rua! Olha vocês aí, chato! Executar combo... Forrou um combo! Quadrado, 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 quadrado! Daldona se mandou um zap com cinco reais. Fala, Luan. Ancioso pra DLC de igual da manhã? Com certeza, meu nobre. Caralho, pau quebra aqui mesmo, hein? Como é que defende, meu Deus? Qual que tem? Tem aqui, hein? Coloque! Pobre! Cadu! Cadu é pobre e só deu 2 reais. Pelo Pit, bagulho é o segundo seu viável. Se não for pra jogar a porra do jogo com dublagem, já não joga. Conteúdo de Filho da Puta do Caralho. Já é meu nome. Corre da dublagem, filho da puta. Toma nesse seu plan. Corre da dublagem. Quero saber como é que ele defende, velho. Cara, isso é dinheiro dos caras, mano. Podia ser assim na vida real, mano. Mateiô? Vem cá, pô da puta. O zinho preto é pobre e só deu dois reais. Pero, please, o seu bolo desgraçado come o meu cozinho. Valeu, Manobre. Nossa! Mas tomou na boca, filho. Pobre. Gordinho gostoso é pobre e só deu dois reais. Não tem defesa, então, mano? Boa noite, Luasio Gostoso. Boa noite, Manobre. Nishiki. Você não vai ter que ir para sempre. 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 Ah, então o jogo não ensinou, mano. Caralho. Caralho. Eu não vou ter que ir para sempre. Você não vai ter que ir para sempre. Agora, você não vai ter que ir para sempre. Não é um problema, não é? Não tem problema Não tem problema Então, é um problema Não tem problema Bem, vamos lá Vamos nos Adore. Vamos ao longo de tudo, né? Hum... Ah... Ah... Obrigada Ah? Ah... Desculpa por agradecer. Uma carta estelionalto é pobre e só deu dois reais. Pelo pinc. Você ainda tá comendo aquele travecão da Barra da Tijuca. É claro, né? É isso? Zerei? Pô, eu quero bater nas pessoas, mano. Eu posso trocar de roupa, chefe? Eu quero ficar sem camisa, mano. Pobre. Quem leu namor é pobre e só deu dois reais. Pelo pix. Luan, você tem alguma rixa com o Renan Gamen Ply? Eu tenho. Eu dei o Renan, mano. Pobre 10. Todo mundo sabe que eu não gostei, né? Não. Teve uma vez que... Que eu fui fazer uma parada, né? Teve um dia que a gente foi sair do rolê. Aí tava eu, o Renan, o Fabinho e o Ronaldinho, né? A gente foi ver... Eu acho que a gente foi ver... Porra... Porra, não lembro. Muito tempo. A gente foi ver algum filme merda. Aí tava eu, o Renan e o Fabinho... Aí tipo assim... Quando a gente sai do shopping ali no Nova América, tem aquela... A ponte ali. Pra quem é do Rio, tá ligado? Tem a ponte pra ir pro metrô. Aí eu falei, porra, eu vou com o metrô com o moleque. Na época, né? A gente era fodido. Vou pro metrô. Solta ali na San Espiena e vou pra casa. Irmão, no metrô, o Renan... Ele roubou o celular da mulher lá. Aí, quando a gente tava dentro do metrô... A gente tava dentro do metrô, o Renan aí, mano. Roubei da mulher ali. O que é isso, Renan? O moleque literalmente meteu a mão na bolsa da mulher. Aí eu falei, porra, esse é esculacho, caralho. Aí ele, não, foi. Foi pra rir, esse caralho. Aí ele deixou o celular lá, tá ligado? No banco. Roubou só pra rir, pô. A partir desse dia aí, mano. Pergunta pra ele assim, Renan. Tu lembra do celular que tu roubou? O Moto G3. Pra tu ver quanto tempo faz. Pergunta pra ele, fala, Renan. Tu lembra do Moto G3 que tu roubou? Da estação? Fabinho, Fabinho, não me deixa mentir, meu. Vamos lá, meu nome. Cadê? Siga aqui, hein? Bora, meu filho. Oi. Valeu, nerd. Uma doação foda pra tu. Muito obrigado, nerd fudido. Eu só não te bano, porque foi de coração, mano. Quando eu sei que é de coração e é pouco, aí eu não bano. Tudo bem. Vamos lá. Molt sim. Vamos lá. Vamos lá, irmão. Bora, humone. O que ele diz que ele estava acelerado? Desculpa! Ele tinha uma escolha com 50.000 pockers! Essa coisa é uma pesquisa. Agora, nunca pensei assim que... Mas eu não acho que ... O que ele acha? O que era foi? Está sendo um exemplo de essas coisas que nem eu fui realmente experimentada. Tudo bem. Bom, tudo bem. Hoje é meu. Você também vai se divertir. Tá certo? e não dá para pular o que cara acabou a voz o gordinho filho do lua é pobre só deu dois reais para o meu nome pelo pics hoje vocês vão me seguir lá no Tik Tok arroba em ponto ter esse casco pô dor bêbado brigando vai tomar no cu mano e isso aí eu acho feio mano os caras tem que eu não vou poder bater no dois pão no cu deles que é isso eles estão completamente bêbados nem vale a pena perder tempo um pouco mais sóbrios é só na porrada porra bom demais bater em bêbado porra 3 barras de brilhante de azuis que os perigos que estão chamadas de medidor de hit o medidor de hit 1 começa com barra conforme você ataca você vai ele se queira barra inclusive fora da o Messias você vai sraga tá se é você vai Caralho! 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 Caralho, filha da puta! Como é isso, seu merda? Vem cá! Suposta! Caralho! Agora o jogo ficou interessante, hein? Valeu, meu nobre! Caralho! Caralho! O cara levantou, meu filho! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá, meu nobre! Você soca como um gorila! Ah! Caralho! De duas toneladas! Calma aí, meu nobre! Caralho! O que é isso? É, molho! Caralho! Vem cá! Vem cá! Caralho! Esperando por mim! Não! Caralho! Tá bom, porra! Oxi! O que é isso? O que é isso? Isso aqui é árvore de talento? Ai! Pô! Pô! Custa dinheiro! Queria falar não, mas o Chat Engine vai cantar bonito aqui, hein? Papo daí mesmo! Chat Engine... Aumenta a saúde... Ondas cerebrais! Valeu, meu nobre! O que não compensa pegar empréstimo pra comprar um PS5 ou nem? Cara, você quer empréstimo pra pegar um PS5? Na minha opinião, você tem que comprar porque você tem que se fuder! Pá puder, mano! Você tá querendo pegar empréstimo pra pegar um console de quase 5 mil reais! Tu vai dar conta de pagar o resto que tu vai dever, mais os jogos, mais a Plus! Compra! Compra, seu filho da puta! Ha, ha, ha! Vambora, meu nobre! Vambora, meu nobre! Compra que vai ser maravilhoso! Não se torna empréstimo! Ei, não! Eu vou passar pra dar uma passada no God só pra dar uma relembrada! Moleque, eu não lembro de nada do God Nem platinei que tá merda Se pá, eu ainda dou uma platinadinha só pra rir Bora, meu não, quero putaria Valeu o tal Cantar junto, pandeiro, mas o que que é isso? Puta porra, velho, maracas palmas Puta porra, velho Tá, eu quero... Vamos cantar junto, foda-se Pobre Chupaco é pobre e só deu dois reais Pelo Pix Hackearam a esposa do Lula no Twitter Eu vi Silêncio, chat Vou até aumentar, vou até aumentar aqui o jogo Silêncio, pois estou a cantar Moleque, eu tava dentro de uma favela Pulei o diálogo Eu tô em algum lugar no karaoke Vamos lá, hein Caralho Ai, pega, filho Meu Deus, que porra que é esta manora jogada, velho No to you na no justiça Vou breaking the law Breaking the world Kuwase Meravilha Kirisaketendanez Vou breaking the law Ropo Zen Shou Da Shiba Na I Hale Bush Sa Fui E Keta Nigiri Kobushi Ga Oretati No Chach Ne Pega Castrui é pobre e só deu dois reais Pelo Ai Mariana Eu vi essa minha Sua pontuação é 92 Pô, não errei nada Rei do karaoke Cara, eu quero jogar mais Divirta-se dez vezes Não, quero mais karaoke Como é que eu vou pro karaoke? Eu gostei Ah, tinha que apertar rápido Não, quero mais karaoke Ah, velho Depois eu vou poder voltar no karaoke, ché? Mariana Rolindo 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 Bate nele, bate nele Sof Tudo Diz Diz Rolindo Rolindo Valeu, Lucas! Membro por 25 meses. Muito obrigado, Luquinha. Valeu meu nome. Essas historinhas, assim, em PowerPoint, não gosto, não. Caralho, moleque. Tô perdendo história pra caralho. Cada vez que eu pulo, eu estou num bioma diferente. Uma boeira. Se eu gostar do jogo, galera, depois eu reinicio e jogo na moral. Encontro em um orelhão. Cadê? Onde é que é o mapa? Qual que é o caralho aqui, gente? Deve ser esse aqui. Aqui, ó. Como é que... Como é que eu marco? Porra, eu queria ir aqui, mano. Não dá pra marcar? Não tem... Tempo pra ficar moscando. Olha, moscando, mano. Vai tomar no cu, porra. Porra, quero que... Porra, mano. Oh, caralho. Vambora, meu nome. Moscando é foda. Fabio Jr. mandou alguma coisa. Que isso? Valeu, meu nome. Valeu, meu nome. O xiii. O xiii. Cara, não é possível. Meu Deus do céu, velho. O moleque, ele me deu sub Na minha Twitch antiga Luan Gameplay YTV Lá na puta que eu perdi Por que que tu fez isso, cara? Eu não faço live naquela Twitch Há uns 3 anos Tá bom, cara, tá bom, sou o cara Pronto, agora Agora posso andar livremente Só pegar aqui e pegar direito Sem tempo para desvios Ah, mano O jogo não quer me deixar ser feliz, mano Olha o meu nome, abre Você é o que, irmão? Ah, pelo amor de Deus, né, cara? Ah, cara, cara E aí Oi Oi A mim não, filho Tem nada a ver com isso, não É esse aí, queimando hard? Esses caras que hackeiam esses malucos assim A polícia tem como achar? Quem fez isso? Cabral é pobre e só deu 2 reais Olha o meu nome, abre Manda um salve pro Danilo Alves Salve Danilo Alves Tem Tipo assim, esses caras ficam hackeando Essas pessoas Mas o moleque acordou Olha o meu nome, abre Depois do tutorial Você vai ser livre pra andar onde quiser Não falta muito Mas porra, tá dando agonia Você esquipar essas porra De cutscene e gordo lixo Cara, senão eu não vou jogar, meu nome Senão eu não vou jogar Porque O moleque O moleque chegou e falou assim Que tal eu hackear É esposa, né? É esposa do presidente do Brasil Caralho Vai da merda? Não sei A polícia pega o IP E pronto, se fuderam Pois é, mano Caralho O forte desse jogo é história Pois é, mas Pô, se eu ficasse na história Tá lá atrás Tem que jogar, mano O hacker falou o nome dele completo No perfil da Janja Nem fudendo Pera aí Aí os caras botaram pra fuder mesmo Hackerdb Louis Dream Andy Small Pô, ele botou o nick dele Eu dou a bunda para vários homens Chupa um monte de pinto Dou a bunda pros caras Que isso Eu vou bater o recorde mundial Em dar a bunda Eu sou Que isso, cara Eu sou uma Estrupado Caralho Que porra é essa, moleque Eu sou uma Arrombado Eu dou a bunda Eu dou a bunda pra dormir Os cantor homens diferentes Que isso Os caras vagabundo da daua Que isso Caralho, viado Os caras é maluco Os caras é maluco O cara botou Superchandão Presidente do Brasil Superchandão Presidente Hashtag Superchandão Presidente Subam a hashtag Superchandão Presidente Que eu sigo todos Os que subirem Hashtag Moleque Vai tomar no cu Caralho O cara postou isso aqui Se ele bater Ainda nem matou Tu é cachorro, né Outro ferindo O moleque Vai se fudir Caralho Vagabundo é foda Vagabundo é foda Ainda sobrou Pro Superchandão Ainda Pobre Italox 777 É pobre Só deu 2 reais Pelo Pix Manda salve Lurrar, meu nobre Salve, Italo Tu 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 Mas Bora, meu nobre Vai sobrar pra tu Isso aí Claro Tem tudo a ver com isso Caralho Me foda-se Me foda-se Entende aí O resto do meu E aquele cara E aquele cara Bora, meu nobre Não quero jogar, mano Não quero bater Entre os outros Bora, filha da puta OI 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 A-D 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 A- A-D 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 E aí E aí Caralho que porra é essa mulher mulher que é muito bom jogar esse ponto de entender a E aí Ele aprende olhando os golpes? Caralho! 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 Ai, pia aí, velho! O Rush! Ai, cara! Que saudade, Isabel, que saudade de você, que saudade de você em geral, Isabel! Obrigado, Isabel! Nada, mano! Eita porra, mano! Que isso? Kaique Pirotinha é pobre e só deu dois reais. Pelo Pix, a Gajota e meu aniversário poderia cantar parabéns pra mim? Não. Mais quantos anos, Kaique? Tem que saber a idade, né, meu nobre? Pô, então eu voltei até quantos estilos, chat? Vai o manobre, vai o Yung! Não! Não tem notificando do Nat por lá? Não! Vou acabar essa porra e volta pro Karaoke! Vou voltar, óbvio! Sim! Mano, se eu olhasse frame por frame da história, mano, a gente já tá lá no primeiro cenário ainda, gente! Olha o tanto de diálogo que tem essa merda, moleque! Tem três, quase desbloqueia! Mas é secreto, entendi! Agora eu posso? Isso! Beco! Ah, bagulho de jogo! Palco! Cadê? Vamos no Karaoke que eu gostei do... Ué, cadê o Karaoke? Cadê o Karaoke? Aqui! Tá, eu tenho aqui... Uma, duas, três... Três... Três pra direita e um pra esquerda. Vamo lá! Vai, corre! Boa, boa, boa! Oxê! Esse aí que é o Yakuza? Alô, mulheres! Ih, rapaziada, tem zap aí? O que é isso? É... Boa, pior que o bagulho... Pô, pior que o bagulho... O cara tá aqui, mano, da missão. Pô, vai me foder. Pô, vai me foder. Tchau, Sakuna! Pelo menos, dê dinheiro! Com licença. Tá bom. O pau vai quebrar agora Não toma Merda É o würde que é isso É isso É isso É isso Eu não sei se enquadra como crime Mas Se enquadra e tá fudendo Né filho Né, filho? É crime. Uma merda de jogo? Esse jogo é maneiro. Mas eu não quero fazer a missão, mano. Eu quero ir no karaokê, velho. Eu vou passar por cima. Eu vou passar por cima. O que é isso? Tá batendo em mulher? O que é isso? O que é isso? Cara, ganhou uma conquista. Calma aí. Calma aí, Sting. O que é isso? Caralhão! Calma aí, meu nobre. Caralho. Pô, eu não posso entrar, chat. E agora? E aí, chat? Jora, Skyrim dublado. Vou jogar, tá bom? Skyrim, a gente vai fazer a série até zerar dessa vez, hein? Dubladinho, não tem... Como é que eu entro? É do outro lado? Não, eu saí daqui? Não tem outro lado aqui. E aí, gente? Não tá liberado ainda. Ah! Ah! Porra, mané! Deixa eu ver outra coisa que tem aqui. Vídeo zerou. É! Calma aí, chat. Vamos ver o vídeo zerou. Não vai cair a live, não, né? Meu amigo. Caraca, sabe que brinche? Não vai cair a live. Barsinuca? Isso não é co-caralho, fico. Quero é bater punheta em live. Ah, não vai cair. Você pegou todo o dinheiro que eu tinha. Nem ferrando. Ganho de um pãozinho, você está escondendo algo. E aí, caralho? Boa noite, meu nome. Obrigado, meu nome. Porra, não tá liberado. Porra, a chat aí é foda. Porra. Não posso bater punheta, não posso bater nos outros. Porra. Vem cá, na moral, agora eu vou descontar toda a minha raiva de vocês. Vem cá. Vou descontar tudo, mano. Tudo. Que isso? Caralho, na moral. Caralho! Caralho! Qual a diferença entre uma pessoa com câncer e o salário mínimo? E com o salário mínimos, às vezes, dura até o final do mês. Isso, brinca mesmo. Brinca mesmo. Vai ver, daqui a 10 anos. Brinca mesmo, filho. Pô, mó vacilo, mano. Ih, prepare-se o quê, mano? Vambora. Era do lado? Pô, não sabia. Imagina o hacker marcando os outros países e ameaçando de guerra. Não dá ideia, não, VIP. Deixa quieto. Deixa quieto. Dá ideia, não, irmão. Dá ideia, não. Pelo Pix, Luan termina logo a quest inicial pra te abrir o mundo, filho da puta e rapidinho, canalha. Vou fazer então, meu irmão. Bom. Carlinhos é pobre e só deu dois reais. Pelo Pix, você tá acabando o tutorial já, mas na moral, não esquece de salvar. Já é. Não lembro-se se tem auto-sano, então podia dar dúvida sobre a direitinha. Oi! Oi! Estou on fire! Oxe, o que é isso, Tia? Caralho, moleque, dá mais não. Moleque, ele dá uma bicuda. Caralho, pfff. Eita, aprendi. Moleque, ele dá uma bicuda com raiva minha, meu filho. Caralho. Igual eu brigando. Já virou briga na vida real, moleque? O jeito que você veio brigando, filho? Vamos falar assim, caralho. Sabe qual era o meu sonho? Quando eu era mais novo? Quando eu era mais novo, jogar Death Jam, né? Eu era no 20, eu devia ter uns 11 anos. Jogar Death Jam. Irmão, o meu sonho era brigar com alguém. Aí eu já imaginei na minha cabeça. Eu tinha, ó. Olha a manobre! Obrigado, cancelamento. Diga-me, meu nome. Agora eu não analisou. E eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Bagulho do Vinicinho. Pô, eu meio que... Só... Deixei quieto. Nem brinquei mais com ele, porque... É foda, meu nome. Aí eu até deixei quieto. Tu vê que eu nem brinco mais com ele. Tirei o donante dele pra não dar problema. Entendeu? Não sei de nada, meu nome. Ai, meu sonho. Meu sonho, moleque. Meu sonho. Tá ligado aquele... Porra, aquele golpe do... Do Death Jam. Que tu pega o cara. Aí tu agarra o cara. Aí quando tu agarra o cara, tu joga ele pra parede. É assim. Segura. Agarra. Joga pra parede. A cara vai ficar assim, ó. Pra parede assim. Aí tu dá três botadão na cara dele assim. Pum. Pum. Pum, moleque. O meu sonho quando era criança era brigar com um coleguinha pra fazer isso. Só que eu não consegui. Ainda não consegui, meu nome. Papo 10, meu nome. Esse golpe é pica. Porra, melhor que ele. Porra, meu nome, ó. Porra, eu brincava muito com o... Com o spoof que eu tinha aqui quando eu era pequeno. Aquele golpe que tu pega o cara, vai girando ele. Pum. Joga ele naquela... No poste. Aí ele fica assim agarrando o poste. E tu dá um botadão nas costas dele assim. Blah. Porra, moleque. O dia que eu brigar, eu vou brigar do lado de um poste. Só pra fazer isso. O que é isso? Opa, valeu, homem. Tamo junto, meu nobre. Faz isso com um mendigo? Não dá, mano. O Renan tá muito longe. Acabei o tutorial, família. Ah, creio que não. Oh, oh, oh. Não dá, oh. Faz aqui não. Carlinhos engolindo pinto de cavalo. Carlinhos é o cara que mais chupa cavalos no mundo. O Carlinhos é o maior chupador de cavalos da humanidade. O Carlinhos bateu o recorde mundial em chupar cavalos. O Carlinhos bebe a espuma de cavalos. O Carlinhos chupa cavalos. Carlinhos. O Carlinhos por baixo dos cavalos. Malandro. O Carlinhos é o maior engolidor de espuma de cavalos de todos os tempos. Carlinhos. O Carlinhos. O Carlinhos doou R$666. Qual é o meu nome? Marcavalos R$21. Ai, né? Eu sou o Luan Viado e quero cuidar mais da minha saúde. Dormir cedo vai a tomar no teu cu e faz o L viado gay. Não, mano. Eu tive que fazer isso, porra, rapaziada. Papo 10, mano. O ápice, o ápice do ápice foi que, porra, eu tava... Eu fui dormir, porra, 5 da manhã. Eu fui deitar 4, fui dormir 5, consegui dormir 6. Pra ter uma noção. Que eu não sei vocês, mas quando eu deito, puta que pariu. Um milhão de coisas na cabeça. Moleque, eu acordei 3 e... Caralho, 3 e 40 da tarde. Minha mãe bateu aqui pra ver se eu tava bem. 3 e 40 da tarde. E eu acordei cheio de sono, moleque. Eu dormi 6 da manhã até as 3 da tarde. Ainda acordei com sono. Fiquei com sono até umas 8 da noite. Eu falei, não, tá maluco. Tô todo fodido, mano. Aí eu tô... Tipo assim, pra dormir tipo meia-noite, meia-noite e meia, tá bom, cara. Tá maluco. Tá maluco. Não dá não. Nossa, se o Whindersson te desafiasse pro maluco, tu... Tu não ia mandar esse golpe? Eu ia, mano. O box, o box eu nem tenho ido mais. Eu vou voltar aí. Mas no box eu mandava bem, mano. Oh! Se você quiser um donate novo, é só falar com o Steve. Eu tento fazer. Já é, Paulo. Pelo Pix. Porra, o ano que vem vai sair Jurassic Park, entre outros jogos insanôs. Na moral, só quero ver as Gameplasas que tamo junto com o Steve for de base mesmo. Moleque, a... A do Jurassic... Não, cara. Eu não for um de base completamente. Eu só quero normalizar meu sono, mano. Só isso. Porque aí eu faço live mais cedo e termino, sei lá, mais 10 e pouca pra ver um filme, entendeu? Pra meia-noite eu dormir. Tranquilo. Cadê? Eu já posso entrar agora? Fliperamba. Ainda não dá. Rapaziada, deixa eu dar só um mijão aqui rapidinho. Porque eu tô bebendo muita água. E tô com mal vontade de mijar pelo pênis. Peraí, meu nome. Enquanto eu mijo, vocês ficam com a felicidade aí. Quero todo mundo feliz, hein? Yeah! Vamos mijar, amiguinhos. Vamos mijar. Pobre. Aquele peruquinho é pobre e só deu dois reais. Pelo piso. Sabe tudo e só corre a noite. Porque a noite é uma criança. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bora, meu nobre. Ai, minha cabeça é supino. Bem, eu sei o que você quer. Deve ter uma razão pra você usar uma roupinha assim, né? Que isso? Que isso? Já disse que não, Ed. Que porra é essa, velho? Calma aí, meu nobre. Que que é isso? Que que é isso? Ondas cerebrais. Que que é isso? Boa noite, meu nobre. Boa noite, meu nobre. Olha só, tu vai tomar no cu, meu nobre. Tu vai tomar no teu cu, meu nobre. Isso aí, eu não queria... Eu não queria falar nada, não. Mas isso aí tem cara de grito de gameplay. Assim, só joguei pro alto aí. Calma, meu nobre. E aí, família? Já posso ir no karaokê? Eu quero ir no karaokê, meu nobre. Valeu, JP. Obrigado, meu nobre. Se é pra aí, tá tranquilo. Ô, moderadores. Por favor, meu nobre. Se vocês for ficar com esse humor fudido de TikTok, eu vou tirar o mole de vocês. Pô, cara, esse humor é de 2012, cara. A live tá mutada, pelo amor de Deus, mano. Se os caras ver o moderador fazer isso, porra, aí é foda, né? Fala, Vector. Caralho, só história. Tudo explica, mano. Tudo explica. O que foi? Beleza, bebê. Hoje, não tem nada que se derrubar. Tudo bem? Vamos lá, meu nobre. Entendi. Agora o jogo do ano que vem Com certeza vai ser o Jurates Park Mano, não tem como eles errarem nesse jogo É literalmente botar a gente pra correr de dinossauro Não tem mistério Bora, meu nome Caralho, é muita história, moleque Pobre, meu Deus Janjalula é pobre, só deu dois reais Valeu, meu nome Quanto pra matar seu gato? Cinco reais Meu Deus, o que que tá acontecendo? Abne! Ah, toma aí, mano Abne! 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 Salve, meu lindo Caralho, dois milhões Porra Caralho, dois milhões Do teu cú Esse cú Ele tá fudido Ele não consegue nem sentar Seu merda Seu irmão Seu filha da puta Vai foder com o grupo de outros Seu merda Tu é um merda Juregui Tu é um golzinho Que sabe o pai Tu é um cuzão Filha da puta Do teu cú Esse é o Ronaldo Puto com seis reais e cinquenta centavos Oi, meu nome Abrir JP fortaleceu com três reais e cinquenta centavos Valeu, meu nome Abrir Pelo principal Ao invés de armar com o cachorro do quadro Faz com seu gato Só para Toma aí Toma aí Caralho, que dinheiro, mano Pô, gostei mais desse estilo azul aqui, mano O que é 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 meu Çaara? O que é que é isso? Eu acho que é um bug Pô, mas eu vim com sangue baixinho, mané. Porra, aí é pica. Eu tenho que vir full life, porra. Agora sim. Caralho! Caralho, feio, homem. Caralho. Do teu cú vou, olha esse cú é que tá fodido aí, não consegue nem sentar, seu merda. Seu embute, seus cantos, filha da puta. Vai foder com o grupo de outros, seu merda. Tu é um merda, juregue. Tu é o golzinho que está no pai. Tu é um cuzão, filha da puta. Do teu cú vou. O RONALDO PUT com 6 reais e 50 centavos A gente enxerga a FBP Caralho Não tenho link do Discord, meu nome Caralho, filho, toma aí Deus da p*** Caralho Moleque, porrada come, tá? Caralho Bom, você vai tomar o último Amanhã tem, meu nome Favela, não Barrala E oi Porra, não para de vir maluco, velho Caralho, morreu de olho aberto, veio um, mano Tá, agora eu já peguei o jeito, já peguei o jeito Peraí, meu nome Peraí, meu nome Peraí, meu nome Calma aí, eu quero saber, o FM Backer Por que você excluiu a mensagem Que eu fixei na live E aí, FM Eu não entendi, meu nome Eu quero uma resposta Ou o seu mod será Removido, meu Zé da manga Gabriel Matos e da manga com 4 reais Número Super Xandão Presentei E aí, FM Foi sem querer, meu nome Ah, sem querer Tu clicou no fixado Fael fez o galo Cinquentaço Fé, ó Tinha eu me silenciado, mano O que que tem a ver, irmão? Primeiro Quanto tu quer? Cinquenta e um, tu compromete Desculpa, hein Ó, vamos lá, FM Tu quer mandar o caô Pro rei dos caô Eu sou o rei dos caô Não tem como ninguém te silenciar Só eu Só eu Já mandou caô aí Fala que te silenciaram Ninguém te silenciou Tu é mod Perdoa ou não, chat Perdoa ou não, chat Ninguém te silenciou Tinha eu calle Ninguém te silenciaram Ninguém te silenciaram Cora Lá Tinha eu Tinha eu Qu₁ Você Qu₁ Qu₁ Sabe eu Qu₁ 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 Agora está perdurado! Olha o meu nome! Agora o que aconteceu? Espera aí, deixa só matar esse cara aqui, meu irmão! Mano, tem muito boneco e pouco espaço, irmão! Caralho! Que isso, cara? Caralho! 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 Que isso, mané? Mas o cara que mandou os 50 não foi o FM não, FM! Eu estou esperando, hein? Deixa eu aproveitar que eu morri, deixa eu ver o Insta desse filho da puta... Dá pra estar mamando? Dá pra estar mamando? Pobre! Chupopica é pobre, só deu dois reais! Malheu Chupopica! Boa noite, meu nobre! É verdade que seu pai era o Tim Maia? Tu parece com ele! Bora correr amanhã? Perdão, eu só corro na Smartfit, tá bom, meu nome? Eu só corro na Smartfiterio! Eu só corro na Smartfit! Eu vou dar uma mano! Deixa eu ver como é que é esse moleque... Deixa eu ver se é um moleque tranquilo... Ah, toma, meu nobre! Tinham me silenciado, se não foi tu, foi alguém com o segundo comando aí! Pô, tu quer manter a mentira, FM? Tu já deu os 50, meu nobre! Tudo daqui é manter a mentira, irmão! Vamos lá! Rafael! Rafael, o que que é isso aqui, Rafael? More than often We don't take advantage of the beauty all around us O que que é isso aqui, Rafael? Oh, more than often Take each other's time for granted Cause we're always around us Go ahead Like the blue skies We don't appreciate the sun until it rains O que que é isso aqui, Rafael? What we never do Try to see it like a child Oh, the innocence and everything we do A beautiful, beautiful love Love, love, that's who you are Tá de batom, Rafael? What a beautiful, beautiful love Love, love, that's who you are What a beautiful, beautiful love Love, love, that's who you are Olha os destaques, calma aí, deixa eu ver o que tem nos destaques primeiro Ah, calma aí, mania, deixa eu ver se não tem um peru gigantesco aqui, né, mano? Rafaela, por que você tem um destaque só pro LOL? Porra, mais três e seis, cara Não dá pra ver nada aqui, cara Ferro 3 Todo fodido, moleque Ferro 3 Poste a foto com o seu man Ah, caralho Tô falando O que é isso aqui, Rafael? O que é isso aqui, cara? Foto com o seu man Achei fácil Caralho, moleque Moleque, isso aqui ficou podre Esse corte aqui Se tu tiver só lançado na sobrancelha, ele ia ficar mídia Mas isso aqui ficou horroroso Caralho Aí, assim tá mídia Aquele ali não tava não Caralho Sei não, hein, Gabriel Vou te seguir de volta aqui só pra rir, hein Eu sei, eu dei, amor E aí, 0 a 10 pro Rafael, rapaziada Ah, moleque bonito, moleque bonito Moleque não é feio, não Yo Aham Zero O que é isso? Zero sou eu, pô Moleque é bonito Moleque é magro, bonito Eu que tô fudido Peraí, meu nome Caralho, fixa essa porra aí Ô Daniel BR, tu vai me dar dinheiro? Ô filho da puta Hoje a live nem teve donate Eu já tô puto Porra, eu venho e faço a live por dinheiro E não dá porra nenhuma de donate Essa porra Essa live Entendeu? É Porra Cadê? É o teu pix Pô, mas tem que dar dinheiro pra mim, porra Vamos lá Vamos lá, rapaziada Agora eu vou jogar sério Moleque, isso aqui realmente do difícil tá a pica, filho Pô, não tem como tirar o... o... a música só? Ah, tem Peraí Ele privou a conta? Porra Pedi pra divulgar pra quem, então Fui! Fui! É oi, é oi, é oi É oi, é oi É oi, é oi Música Nada com? Aqui não vão passar o que, moleque? Ai caralho A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem um botão de jogar as coisas Preciso de um bagulho grande e duro Dinheiro não vai dar Pô, podia pegar essa katana aqui, né, mano Compra comida? Como é que eu vou comprar comida, moleque? Eu tô no meio de um bagulho aqui? Não tem nada aqui, meu filho A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BINTO A whatever A thinkada 12 12 12 Ah, mané, na moral, minô Na moral, mané Calma aí, eu vou matar nessa aqui? Tem como reiniciar essa porra? Eu vou matar nessa daqui e vou jogar mesmo, pera aí Boa, mané Muda pro normal, que normal o caralho, moleque Que jogo fácil desse Que jogo fácil desse Vamo lá E agora, hein, família Merda Eu estou preparando Porra, mas eu tô mudando Porra Eu tô mudando quando eu tô agarrando o cara, velho Aí é esculacho Caralho Porra, pra matar Caralho Caralho Basta nessa porra Vamo ver quem é brabo, então Não tem cura, não tem cura Ninguém falou nada pra comprar comida, porra Me fudi Mas vambora Danada Danada, família Caralho 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 A Caralho 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 Traalho Um spam com 10 reais. Esse foda não devia ter comprado o erro real. Vai tomar no cu. Nossa! Que isso? Calma aí, meu irmão. Calma aí, meu irmão. Calma aí, meu irmão. Calma aí, ó. Fala de mim! Fala de mim, mas fale de mim, irmão. Fale de mim, mas fale de mim. Poucas ideias, irmão. Fale de mim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Peguei o jeito, porra. Ih! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, não. Ah, não. Vem cá. Vem cá. Nossa. Eu não, mãe. Vem cá. Moleque, eu tô on fire, hein? Sem comida. Ah, não acabou. Vem cá. Dá mó vontade de sair, né? Eu tô batendo todo mundo agora. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Nossa. Eu tô com... Ah, eu tô com... Ah, eu tô com isso. Olha... Porra, mas quatro maluco é foda. Vambora. Cinco. Um, dois, três. Morirá. Merda, merda, merda. Porra, esse cara não morre, mano. Ih, fodeu. É aqui, meu nome. O quê? Porra, é... Moleque, se eu morrer aqui, eu não vou jogar mais. Na moral. Na moral. Na moral. Na moral. O que é isso? Muito bravo. Caralho. Moleque, não é possível que vai vir mais gente, senão fodeu, mano. Poxa. Já 580 pobres, só deu 2 reais. Pelo pizza. Luan, seu golo de calvo, manda um salvo pro Kikozinho lindo. Salve o Kikozinho. Porra, na maior... Ó. Maneiro, mano. Caralho, porra, daria com o meu solta, tá? Maneiro a lascar um. Gostei, mano. Porra, na moral... Eu não vou enfrentar o boss com aquela vida, não, né? A voz. Igor gosta de coé pobre, só deu 2 reais. Porra, se eu vier com aquela vidinha ali, não tem como não, gente. Porra, mas é isso aí, é fio, mano. Não vou lá! Eu vou lá! E aí, vamos lá. Se você não vai lá, vamos lá! Olha o Mano abre! Caralho! 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 Porra! Calma aí, mano! Caralho! Caralho! O que é isso? Como é que eu mando super com esse daqui, velho? Porra, esse aqui eu não consigo mandar super A impressão é o meu e tem dois sangues Porra, esse aqui eu não consigo Nossa! Não tira nada desse especial, velho. Caralho, filho. O cara tá fedendo, sei lá que porra é... Caralho. Ondas cerebrais! Caralho! Pene-poens, penis, 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 penis... Wow. Caralho, man, pera aí, viado Agora ele tá apelando Caralho, man, pera aí Pô, podia ter alguma coisa aqui, man Ah, beleza Caralho, seu merda Qualzinho Gustavo Pai Cara, fazer isso deve ser tão maneiro São jogos iguais Até aqui, esse jogo aqui é a mesma coisa, meu nome Caralho, esse velho bate pra caralho, man Que é isso, mano Pô, não há esse maluco, é pica Agora eu vou ganhar Agora eu vou ganhar nessa porra Agora eu vou ganhar nessa porra Agora eu vou ganhar nessa porra Salve meu nobre Qual a diferença pro Tequim arrombado Tu vai vir agora Caralho 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 Merda O que é 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 You die! Fudeu! Porra, moleque! Morre, juregue! Caralho! Morre, juregue! It's the- I am the tiger. It's the- Oh, the tiger! Rising up to the tailings of our armor. And for us, no, survivor's scoffs is treated. The night of the NG sports in the soul, It's the- Oh, the tiger! Caralho, na moral, moleque Esse boss é muito difícil, mano Esse joga é muito foda Ih, pode crer, eu tenho 13 milhões de dinheiro De dinheiro no jogo No jogo Calma aí, porra, pode crer, né, mãe Tô cheio de habilidade aqui Você não fala nada Vamos lá, eu não gostei desse rosa aqui Gostei do azul 13 milhões Dá pra aumentar a vida dele Metei a vida Já, meu nobre Eu acho que a polícia deveria entrar na favela para fazer execuções Calma aí, calma aí, cara Aumenta o poder dos ataques desregulares Quanto ações de hit estiverem usando estilo Brawler Pô, tô fazendo no modo hard sem upgrade Porra, mano Porra, mano Tô todo fodido aqui Oito milhões Caralho Caralho Isso aqui é o que? Meu filho Eu vou sair daqui upado agora, meu filho Agora eu quero ver me ganhar Tá fudido, meu nobre Pô, tem quatro milhãozinhos ainda? O que que eu faço? O que que eu boto aqui, meu Deus? Porra, 30 milhões? Simbora agora, meu nobre Vou pro rush O que que é o rush, meu nobre? Habilidade Que rush é o caralho? Poder podre Poder de viado Ondas cerebrais Ondas cerebrais Ondas cerebrais 오 They've got Power and the force that you've never seen before Tá fudido agora! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Eu não tenho nada! Caralho, cara! Dá, dá, galera, dá! Não, cara, dá, galera! Vai! Porra, vou ter que ocupar tudo de novo, mané! Caralho, vai tomar no cu! Pô, gostei desse poder azul, mané! O poder azul é sinistro! Porra, vai se fuder, mané! Vai se fuder, mané! Agora vai, cara! Porra, se não for agora, irmão! Vai no rush! Eu não gostei do rush, cara! Eu gostei desse aqui, caralho! Rush é meu peru! Porra, eu nem usei esse aqui, mané! Eu acho que ele está aqui, ó! Trinta milhões Aí, tá tudo certo agora É agora, meu nobre Tem vida no Rush? Não preciso de vida de Rush não, meu nobre Sou brabo Agora vai, hein, família Ah, jogo difícil pra caralho E agora, hein, família E agora, hein, família Caralho, boneco viado Sobe Caralho, como é que eu tô apanhando mais o pardo, velho? Mel O que é isso? ai caralho calma ai calma ai viado calma ai caralho fudeu eu vou vencer não viado calma ai calma ai calma ai calma ai calma ai calma ai Ai, é só esperar, filho! É só esperar, meu filho! O que você está me ensinando o que é RB, velho? Oh, meu Deus! O que você está me ensinando? Cadê a vida? Só vou aumentar a vida! O que você está me ensinando? 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 O que eu estou me ensinando? Watch it flop by as the pendulum swings Watch it count down to the end of the day The clock ticks like a way it's so unreal It didn't look out of the flow Watch the time go right out the window Trying to hold on to didn't even know Or wasted it all just to watch you go I'm nothing inside and even though I tried It all fell apart What you meant to be will eventually be a memory Of a time I tried so hard And got so far But in the end it doesn't even matter I had too far to lose it all But in the end it doesn't even matter One thing I don't know why It doesn't even matter how hard you try God I didn't do it I designed this rhyme to remind myself How I tried so hard In spite of the way you were mocking me Acting like I was part of your property Remember saying all the times you fought with me I'm surprised it got so Things aren't the way they were before You wouldn't even recognize me anymore Not that you knew me back then But it all comes back to me It is the end You kept everything inside And even though I tried It all fell apart What it meant to be will eventually be a memory But I tried so hard God I know I don't know God I know But in the end it doesn't even matter What? I'm too far to lose it all But in the end it doesn't even matter I've put my trust in you Pushed as far as I can go For all this There's only one thing you should know I've put my trust in you Pushed as far as I can go For all this There's only one thing you should know I've tried so hard And got so far But in the end It doesn't even matter Caralho, o cara bate pra caralho Nooo To lose it all But in the end It doesn't even matter Caralho, man O cara dando um soco de... Viado Caralho, o cara dá o soco todo de ladinho Caralho, que direto viado, cara Sobe, cara Moleque, na moral, eu tô puto já Caralho, o cara pisou na minha cabeça, mané O cara tá me esculachando, mané Caralho, que boneco merda Que boneco merda Caralho, 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 que boneco merda O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 É? O que 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 é?